De madrugada, de fruto de cor, cantando, copo de cachaça preta, mandado, repressenta, Carapateu, carapateu, amarelo, e no verde cor, fica tolé. Sou de Pernambuco, sou de castrenhas do interior, e estou por aqui, vou pra ser cantador. Sou de Pernambuco, sou de cantador do mundo, e estou por aqui, sou, sou trabalhador. Sou de Pernambuco, sou de cachaça preta, mandado, e estou por aqui, vou pra ser cantador. Sou de Pernambuco, sou de castrenhas do interior, e estou por aqui, vou pra ser cantador. Sou de Pernambuco, sou de castrenhas do interior, e estou por aqui, vou pra ser cantador. Pernambuco, sou de castrenhas do interior, e estou por aqui, vou pra ser cantador. O que é isso? 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 O que é isso?